Sim, perdi a oportunidade de conseguir o meu primeiro lendário, então vamos começar falando sobre os bugs, vamos falar sobre algumas coisas não tão ruins né, que aconteceu aí pra essa semana e é isso, vai ser um vídeo mais de bate-papo tá, sobre tudo que, um pouco, tudo não né, mas sobre o que tá acontecendo recentemente aí no Sangsei Awakening, sobre as insatisfações dos jogadores, a falta de comunicação com a empresa, tanto com os criadores de conteúdo, como com a comunidade como um todo também né, quando eu digo criadores de conteúdo, são criadores de conteúdo que estão na parceria com a GT tá, que os que não tem parceria, eles ficam como se fosse a comunidade também, onde eu me incluo nos dois grupos. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan, que seja Awakening, porque, ai, eu não gosto de fazer tipo de vídeos assim né, pra quem acompanha o canal sabe que eu sou um cara que reclama muito pouco, reclamar é uma coisa muito chata, isso baixa o nosso astral e eu sou um cara que gosta de ficar aí com alto astral, então apenas, ah, semana não dá pra fazer isso, beleza, esquiva, próxima semana, beleza, a gente continua. Mas aí né, semana passada tava cheio de bugs, tava difícil jogar o jogo no quesito jogar com outros jogadores, que quem é endgame, tipo eu, só tem aí o PVP pra se divertir, ou seja, a gente espera lançar um boneco novo, coleta recursos pra brincar com o boneco novo e ir lá no PVP pra brincar e não temos isso né. E eu estava bem hypado pra pegar o meu primeiro lendário, tava lá, faltando quatro vitórias né, quatro estraninhas pra pegar o primeiro lendário da conta, eu estava com um rate bem legal, sei lá, eu joguei acho que cinco, seis vezes do Aeros Galácticos, é, um mês de novembro e eu consegui chegar nesse patamar aí que o Oneiros e o Saxapuris me ajudaram bastante né, nessa empreitada até chegar próximo ao lendário. Eu ia pegar em live, tentei fazer aí duas lives, não rolou de pegar por causa do bug que tá tendo nos PVPs em geral, parece que algum problema deve ser, deve estar acontecendo com os servidores, de sincronia com algum outro jogador, mas é só especulação, porque isso tá acontecendo somente em PVP, às vezes acontece também aqui na Arena de Honra, às vezes não. Aconteceu, ontem eu vou fazer as diárias, eu tive que reiniciar o jogo três vezes, porque não conseguiu sincronizar com outro jogador, pra eu fazer minhas missões diárias, teve uma né, teve aquela participação e tal, derrotar X inimigos, consegui completar as minhas missões diárias aqui da Arena de Honra. Então tá difícil, é, jogar aqui o jogo e eu, o que eu mais gosto de fazer e o que eu tenho pra fazer como jogador endgame é, na verdade, jogar o PVP, que eu gosto lá de abrir a live de duas às quatro, normalmente eu abro duas vezes aí por semana pra trocar ideia com a galera, mas, ontem eu, não quis fazer, eu até pensei fazer à noite, entrei, tava lá com, é, ainda bugado, aí eu não abri a live à noite, né, que eu não, pra quem não sabe, eu não faço live à noite, porque, tipo, dá dez horas, eu tô querendo dormir, e o DG começa nove horas, quer dizer, querendo dormir não, mas eu tô querendo ficar na cama, vendo alguma coisa assim, pra dormir. Então, aí, cara, mexeu comigo desta vez, porque eu estava muito repado em pegar o lendário, principalmente a Naive, com vocês, e a GT, ou Tencent, né, não sei quem é a maior culpada, é a Tencent, na verdade, que é a culpada nesse quesito, de não, talvez eles não estejam descobrindo o que que está acontecendo, Então, não é aquele lance, assim, tipo, ah, a gente tem que, é, culpar a GT ou a Tencent, porque o jogo tá assim, às vezes, aconteceu algum pacote, e eles não estão conseguindo, eles estão tentando, é, verificar o que que tá acontecendo, e não estão conseguindo, não sabemos se é competência, né, dos profissionais lá, ou se realmente tá muito difícil, porque eles sabem que eles estão perdendo jogadores, jogadores não estão entrando no jogo, jogadores não estão querendo caixar mais no jogo, ou seja, diminuindo o fator, o maturamento da empresa, por causa desses bugs, então não é proposital, alguma coisa deve estar acontecendo, mas, independente do qual BO que eles estão lá, isso tá gerando uma satisfação de nós, eu estou comentando isso pra gente, assim, pra quem gosta ainda do jogo, saber que, provavelmente, eles estão correndo atrás, pra o jogo voltar a funcionar, né, porque é o dinheiro deles, é onde eles ganham, o salário deles, né, mantém a empresa, a GT Arcade, o jogo de maior sucesso da GT Arcade, é o Sansei Awakening, todos os outros, eu praticamente, eu só conheço um, que é o Metal Revolution, né, que é o, que é o jogo de luta, e mesmo assim, eu sei que as coisas lá não estão boas, né, então, assim, o Sansei Awakening é o, é, é, é o diamante da GT Arcade, e, eles não iriam deixar as coisas acontecerem, assim, se não tivesse algum BO muito grande, tá, mas, aí, também, é mais na vibe da Tencent, a Tencent, embora, tem vários jogos top, né, a GT Arcade, que gerencia, aí, alguns jogos, e o Sansei Awakening é o de maior sucesso que ela pegou da Tencent, então, assim, não, eu, não tô, talvez, se eu fazer alguma live, eu acho que não vai ser de DG, porque se algum outro conteúdo que eu possa trazer, aí, pra vocês, né, por exemplo, procurando PVP, lá no servidor da China, né, do Ayolos, por exemplo, procurar aí com vocês, mas DG, até corrigir, não dá pra fazer, né, porque não tem DG, eu fui fazer, aí, a live, que dia, foi segunda, terça, foi terça-feira, eu fiz sete lutas, cinco desconect, ou seja, a live era eu reiniciando o game, praticamente, e batendo papo com o chat, pelo menos, pra quem gosta de bater papo, mandar mensagem pra trocar, e daí, ao vivo, tava, assim, no ápice, que eu não tinha distração, a concentração do DG, né, então, dava pra desembolar o assunto de boa, mas, pra quem tava lá na live, pra ver lá, os PVP, eu mitando, flopando, né, e testando as minhas builds, tava, assim, a live tava, hum, cadê o PVP, então, saca, isso aí, desmotiva até eu, a, querer, o, fazer a live de Duelos Galácticos, que é a live que eu mais gosto de fazer aqui, de Sanky Awakening, como criador de conteúdo, eu ainda tenho vários conteúdos, né, esses, pra quem sabe, que acompanha o canal, só que eu produzo 14 vídeos por semana, um de manhã e um à noite, eu tô com uma lista ainda imensa, aqui, pra fazer vídeo já, até pra semana que vem, eu já tenho ideia, pra vídeos pra semana que vem, inclusive, então, estamos aqui na quinta-feira, ainda falta 8 vídeos, eu já tenho ideia, sei lá, pra 12 vídeos ainda, há alguns já salvos aqui também, né, no canal que eu já tenho, então, galera, é, assim, como criador de conteúdo, isso não me afeta tanto, me limita, né, fazer aqueles cortes da live, de PVP e tal, que se não tem live de DG, não vai ter os vídeos de PVP, que eu sei que tem uma parcela de jogadores aí que curtem os vídeos de PVP aqui no canal, mas, referente a dicas, a checklist, a esses assuntos mais amplos, assim, referente ao jogo tirando PVP, eu ainda tenho ideias, consigo criar conteúdo, a GT, ela ainda tá introduzindo as coisas no game, como se não tivesse nada acontecido, então, esse tipo de conteúdo ainda dá pra fazer, os jogadores ainda terão, ainda, os seus eventos, né, os eventos, aparentemente, não estão bugados, porque eles não interferem com outros jogadores, inclusive o livro da Inipotência, eu vou jogar aqui as minhas 45 pedrinhas, né, 43 mais duas grátis, vou jogar lá no canal de live, já que eu não vou fazer live, talvez, de PVP essa semana, eu vou colocar lá o... eu pegando, tentando pegar as três skins, que eu não tenho nenhuma das três skins, e se vocês quiserem ver a minha sorte, dá uma colada lá, se eu já tiver gravado, vai estar no comentário fixado também, e quem puder dar aquela moral também, pô, tá faltando mais ou menos 150 pessoas lá, eu sei que esse vídeo deve bater mais de mil visualizações, então, olha só, vou dar aquela moralzinha, só clica lá no vídeo, se você quiser ver o vídeo, veja lá, dá aquela inscrição que, ô, vai ajudar demais aí o Nenzinho, a fechar aí o Natal com a meta do canal de lives, também com a meta de 1K de inscritos, beleza? Não precisa nem ver a lá, só pra gente bater a meta de 1K lá, que tá faltando. Então, é esperar a próxima atualização novamente, essa próxima atualização, ela talvez não pode ocorrer antes da próxima quarta-feira, né, se em algum momento você ver que o jogo está atualizando, talvez seja pra corrigir esses bugs que tá tendo nas hospedagens, na sincronia, na sincronia, né, de jogador com jogador, que pelo menos comigo só tá tendo esse tipo de bug com outros players, tá? Referente ao PvE, a gente consegue fazer ainda tudo de boas, e assim, já que não dá pra jogar PvP, dá pra você farmar, dá pra você melhorar os seus cosmos, dá pra você usar o tempo que você gosta de jogar Sansei Awakening de outras formas também. Ah, vamos montar uma outra build aqui de... de cosmo, de speed, pra quando voltar ao PvP, você pode organizar aí os cosmos igual eu tenho infinitos cosmos, por exemplo, mas eu não vou fazer isso, ó, né, eu não vou fazer isso. Tenho preguiça de cosmos, prefiro jogar com os cosmos tudo ruim. Mas dá pra você usar isso como estratégia pra passar tempo que você tá querendo aí jogar, o Sansei não vai dar pra você jogar tanto, pelo menos, igual é um DG se fazer duas horas, quatro horas, mas dá pra você passar esse tempo aí organizando a sua conta, fazendo aí as missões do pavilhão, se você ainda não fechou. Quem não fechou o PvE é a oportunidade aí, ó, aprovação de... de Atena aqui, ó, como é? Aprovação de Atena, né? Aprovação de Atena aqui também, subir andares que eu não fiz, tem aí a torre do selo, tá? Já dá pra você fazer hoje também, então já fica aí uma dica, os cinco picos já deve liberar aí hoje também. Você já pode fazer essas coisas do PvE provisoriamente, até que eles consertem o game, tá? o lance do PvP, então é isso que dá pra fazer por enquanto, ah, montar umas novas builds aí de chefe da legião, por exemplo, né? Tentar melhorar o seu dano nos 12 templos, dá pra você fazer algumas paradas dessas, fechou? Agora vamos falar de coisa boa, tá vendo essa skin aqui de gosto duvidoso, paleta de cores duvidosas? Então, esse mês, nós iremos ganhar essa skin, isso mesmo, uma skin inédita, e como é que faz pra pegar ela, né? Com um bônus de pavilhão 10? Cara, incrivelmente a GT colocou nos acessos mensais, e olha só o que que veio aparecer aqui, outro detalhe também que é interessante, que o Shijima de virgem também vai vir nos acessos mensais do dia 22, então quem não fechar o Shijima, ou tá precisando de alguma outra armadura, vai ter um baú selecionado desses personagens de CR, né? Temos aqui como destaque o Kaneki James, pra quem tá começando aí o jogo e não tem ele, é muito apê o Shijima, pra quem tá com dificuldade de fechar aí a última armadura, ou as últimas, né? Que normalmente a gente fica faltando aí as últimas, mas o Yogi já tá inserido nos poeiros de mina, mas Shijima ainda não, então tá aí bem interessante, tem o Ayakus também, que é o melhor controle do game, atualmente, então cara, a armadura tá da hora, já bem atualizadinha aqui pra gente. Então isso aí é uma coisa boa, que veio aqui, então um acerto, né? Colocar uma skin finalmente inédita, e uma skin de SS, embora nós temos skin do Rags Free-to-Play, eu não lembro se tem uma skin do Rags Free-to-Play, que quando eu falo Free-to-Play é que dá pra se pegar aqui, ó. É, não tem não, é, não tem, então essa skin do Rags eu acho que vai ser muito bom, não por, ah, tem a skin do, daqui, né? Aquela da escola que vive aparecendo, que eu nem sei, vamos ver, né, no meu vídeo do Livro da Unipotência se vai rodar, vai aparecer aqui a skin do Rags ou não. Tá certo? Mas isso aí é uma coisa boa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e, assim, eu sei que a galera tá revoltada, sei que o Dan já tá fazendo lá o seu pronunciamento, né, no Discord geral da GT, eu fiz no Discord dos criadores de conteúdo também, fazendo algumas sugestões lá, que normalmente eles nem respondem, né, mas deixei lá a minha sugestão de como eles poderiam melhorar isso daqui, e o lance é aguardar, galera, não tem muito o que fazer, é aguardar mesmo pra ver se as coisas melhoram o mais rápido possível. Eu espero que chegue um pacote de atualização antes de quarta-feira, que eu vou lá nos duelas galácticas e aí eu consigo jogar. A semana tá legal, referente às recompensas, temos aqui o evento da Unipotência aqui com três skins inéditas, né, pra nós podermos escolher, isso aí é muito bom. Tem esse tesouro aqui que eu não sei se até hoje as recompensas é boa ou não, mas tem esse daqui dando cinco pontos, que é bem da hora, e normalmente as recompensas são bem da hora aqui também, né, tem a loja de troca tudo, o Emporio das Gemas, que já meio que confirmado que temos o Money Gold como próximo banner, né, então chegando aí domingo ou sábado, né, se você ficar com receio de esquecer, dá uma trocada aqui, melhor domingo, né, tem que ser domingo na verdade, domingão aqui pra você fazer as suas trocas de gemas e já ganhar mais cinco gemas para o Money Gold, lembrando que essas 40 gemas perdidas não contam pro Gato da Fortuna, que virá na próxima segunda-feira, que é um outro evento OP também, que está pra essa semana, já que a semana é de quarta a terça, temos que contabilizar que nesta semana temos aí o Gato da Fortuna também. Então fica atento, deixa só essa dica aqui pra trocar no domingo, deixa que você tenha aí de preferência mais de 550 geminhas lá no domingão, né, eu já tô aqui com... eu devo conseguir trocar lá, tô com 547 até domingão e vou conseguir fazer isso tudo aí. Eu ainda não vi nenhum pronunciamento do Face, tá faltando isso da empresa, né, o comunicado deles falarem, ah, estamos com dificuldade e tal, tenham paciência, mas o silêncio incomoda bastante por parte da empresa também, mas, enfim, é uma coisa previsível, não é a primeira vez que eles fazem isso, mas seria de bom grado eles mudarem esse hábito. Tá certo? Então é um vídeo só de bate-papo mesmo, tá? Com vocês, ainda tem muita coisa ainda pra apresentar pra vocês, ontem saiu o vídeo do Iolus Divino reclamando bastante aí dele, né, no geral e falando apenas uma coisa boa sobre ele, mas se vocês quiserem ver, vou deixar nos cartas também, vai ter ainda muito conteúdo do Iolus Divino, que ele vai ser lançado essa semana, ou já lançou hoje, não tenho certeza, mas vai ser o vídeo da noite, se ele tiver lançado hoje, de Summons, né, e por aí vai, a gente vai pesquisar um pouquinho sobre o Iolus, pra eu conversar com vocês sobre os eventos do chinês, que vai vir com ele, pra gente prever o que poderá chegar no mês que vem, com o lançamento dele também aqui no Global, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que, né, não é um vídeo de notícias boas, é mais um vídeo de desabafo, não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aí se vocês gostariam de ouvir mais a minha opinião, sobre essas polêmicas, coisas chatas, que o jogo passa aí pra gente, né, quem sabe eu faço isso com maior frequência, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto